Música Toca a frente Vem pro jogo Ramon Quem sabe agora Fábio ganhou de dois, tocou pra trás Escanteio para o Vitória Música Fábio Pinto, olha o quarto golaço Música Bem bola com Vitória, pode ser o terceiro gol Belo passe do Ramon Boa bola pra Ebert Música Recupera o time gaiano Música Eu Vitória Através de Fábio É de mais atrás pro Cleiton Levantou Música Música Olha a chance pra ser o chute Embatiu na área, vai bater o Fábio Música A Fábio Pega a bola fora da grande área Porta do Goi Funtamento Levantou o câmbio Bateu Sobrou o giro Bateu Pro gol Olha o Fábio Olha onde ele está Música Olha com o Fábio Está fora da grande área Rolou no canto esquerdo Música Que finta bonita Olha a tabelinha do Vitória Música 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 Música